A CIDADE NO BRASIL E você é o meu maior sonho que Deus realizou. Você foi a promessa de Deus na minha vida e que Ele me deu no tempo certo. A CIDADE NO BRASIL Há muito tempo atrás, uma história de amor estava sendo escrita. Dois alunos, dois estudantes, no primeiro ano, de repente, começa a trocar olhar. A bem da verdade, mais o rapaz do que a menina. E ele, então, começou a olhar para Marcele com um olhar interessado. Mas, extremamente tímido, ele não tinha coragem de se aproximar da sua deusa. Não tinha coragem de se aproximar e vencer a timidez. Nada melhor do que o tempo. O tempo passou e, depois de alguns anos, eles se reencontraram. Ele ficou muito feliz quando foi na sua festa de 15 anos, convidado, apesar da timidez. E na data do seu aniversário, vocês começaram a trocar mensagens um pouco antes. Hoje, é mais um passo dessa caminhada que começou quando vocês tinham 15 anos. E eu pergunto a você, Igor. Se você recebe a Marcele como sua legítima esposa, para viverem unidos conforme a ordenança de Deus. E renunciando todas as demais, te conservarás somente para ela, enquanto os dois viverem? Pode falar para ela, não tem nada a ver com isso. Vieste na hora exata Com ares de festa E nuas de pata Vieste com encantos Vieste com beijos silvestres Vieste com beijos silvestres Colhidos pra mim Vieste com a natureza Com as mãos com belezas Plantadas em mim Vieste com a cara e a coragem Amadas viagens Não abram mão de fazer o outro feliz Mantenham a amizade Que existe entre vocês É lindo ver a amizade, né? Porque isso é fundamental Esse desejo de estar junto Vieste a hora e a tempo Vieste a hora e a tempo Soltando os meus barcos E velas ao vento Vieste me dando alento Me olhando por dentro Vieste de olhos fechados Vieste de olhos fechados É somente para ele Enquanto os dois viverem Vieste com a cara e a coragem Vieste com a cara e a coragem Vieste com a cara e a coragem Assim como o sol brilhou no dia de hoje Que a mesma luz do Senhor possa brilhar sobre a vida de vocês